Eu vou dançar o Soul Music Eu vou sentir saudade Bate chinelo, bate pé, bate jibão Não faça pouco do chachá do amigo Não seja ingerido que abraça em condor Será possível que cidade grande Só assanhamento não se tem amor Será possível que cidade grande Só assanhamento não se tem amor Vai! Eu vou sentir saudade Bate chinelo, bate pé, bate jibão Eu vou sentir saudade Bate chinelo, bate pé, bate jibão Eu vou sentir saudade Bate chinelo, bate pé, bate jibão Eu vou sentir saudade, bate o dinheiro, bate o pé, bate o pão Ando cabreira, ando chateada Com desassossego desse tal de som Por isso dizem que sou tamaroa E que brigo à toa pelo interior Por isso dizem que sou tamaroa E que brigo à toa pelo interior Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate de mão Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate de mão Eu vou, eu vou, eu vou, bate chinelo, bate pé, bate chinelo Bate chinelo, bate pé, bate de mão, olha o chinelo, olha o pé Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate pé, bate de mão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou assim Bate chinelo, bate de mão, olha que eu vou Eu vou sentir saudade, bate chinelo, bate de mão Eu vou dançar sim Um som music legal Eu vou sentir saudade